As pessoas olham para o Cristiano Ronaldo e acham que o Cristiano Ronaldo, ele um dia nasceu e virou o que ele é. Eu joguei com o Cristiano com 14 anos e ele era o primeiro cara a chegar no vestiário, ele era o último a sair, ele roubava a chave da musculação para fazer musculação, quando ninguém fazia, ele treinava de final de semana, ele era um cara alucinado por aquilo. Então, eu acho que tem um pouco disso, um pouco do que o esporte... Eu, assim, não consigo ver uma pessoa... Eu acho que até pode ser, mas eu vejo que a maioria das pessoas que tiveram, inclusive, sucesso no mercado financeiro tem uma coisa muito ligada ao esporte de rendimento, até porque o mercado financeiro, ele te drena muito, é muito estressante e se você não cuida bem do corpo, em algum momento você vai surtar. Bem-vindo a mais um episódio do EFLCast Acendendo as Luzes. Hoje aqui a gente está gravando mais um episódio na nona edição do Fórum Liberdade e Democracia do EFL São Paulo sobre o tema Protagonismo em Tempos Adversos. Para você que está aqui acompanhando a gente pela primeira vez e não me ouviu repetindo isso milhares e milhares de vezes, o EFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes, é uma associação independente, privada e suprapartidária. Nós estamos acima dessas discussões de partido e tal, nós queremos tratar no ramo das ideias de liderança. Logo, o Instituto tem o objetivo de formar essas lideranças para construir uma sociedade mais próspera e livre. Se você se identifica com esse objetivo, ou melhor, esse desafio, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba EFL São Paulo, no site EFLSP.org, para você ficar por dentro da nossa abertura do processo seletivo, que acontece duas vezes por ano. Uma vez no início e outra vez no meio. E agora aqui nós vamos falar sobre os desafios de empreender no mercado financeiro. Para isso, temos um convidado especial aqui com a devida profundidade que a gente vai poder falar de propriedade, que é Renato Brea. Renato é sócio fundador da Nord Research e Nord Wealth, com 17 anos de mercado financeiro, dos quais 15 são empreendendo. Então, isso é muito massa, cara. Acho que tem o currículo perfeito para falar sobre isso. E, como co-host aqui no podcast, temos Luan Esperandio, que é analista político, co-fundador do Instituto Livre Mercado e associado do Instituto ILA, Instituto Líderes do Amanhã. Estudou Direito na UFES e MBA na FUCAP Business School. E Vinícius Aroldi, que é gerente de relações públicas do IFL São Paulo e formado em administração de empresas pela FGV, atualmente cursando mestrado na Columbia University. Hoje trabalha como advisor na Porto Fino Multifamily Office e é presidente do Wealth Management Club da Columbia University. E eu, seu host de sempre aqui, Luiz Guilherme Prioli, associado líder do IFL São Paulo, diretor de marketing comercial da Polaris, professor de estratégia na BBF Chicago, conselheiro da Via Flow e formado em Boston, na Bentley University, com especialização em Georgetown. Cara, gente, muito obrigado por estar com vocês aí. E, assim, eu entendo que a trajetória de empreendedorismo, Renato, ela não é alguma coisa direta, assim. Eu queria entender como que você chegou nesse ponto, assim. Como que você decidiu empreender no mercado financeiro? Qual foi a trajetória que te levou até esse turning point? Legal. Isso aí, Renato. Posso só complementar a pergunta? Por favor. Porque o empreendedor está sempre buscando oportunidades no mercado. Eu sei que você trabalhava jogando futebol e existe uma demanda muito forte, que é trazer a Copa. Eu queria saber qual foi a demanda que você olhou no mercado para mudar. Ao invés de trazer o EXA, foi empreender no mercado financeiro. Por que mudou, assim? Não, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço o IFL. Acho que meu primeiro contato com o IFL foi em 2016. Participava lá dos jantares. Admiro muito o que vocês construíram aqui. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu acho que, como eu tive uma família empreendedora, meu avô tinha negócios. Meu avô, lá em Portugal, na década de 50, 60, já tinha um café. Eles plantavam uva, vendiam uva. Eu acho que a veia empreendedora já nasceu um pouco na família. Meu pai trabalhava com 14 anos servindo café na cafeteria da família. Depois, meu pai veio para o Brasil com 23 anos. O meu tio veio na frente com 17. Eles vieram, eram vendedores, ou seja, trabalhavam para uma empresa. Mas, à medida que eles viram uma oportunidade de empreender, fazendo o que eles sabiam fazer bem, eles foram lá e montaram os próprios negócios. Acho que isso também é um pouco o DNA do português. A maioria dos portugueses que a gente conhece aqui tem negócios. Então, acho que tem um pouco disso. Acho que eu via essa questão do empreendedor em casa. Mas eu caí de paraquedas no mercado financeiro. Eu jogava futebol e estava meio desiludido com o futebol. Meu pai falou, você não vai ficar em casa, você tem que fazer uma faculdade. Por que você estava desiludido com o futebol, cara? Porque eu não achava que era um ambiente justo. Você via coisa... Acho que o futebol era muito desorganizado. Acho que ainda é um pouco. Mas ele se profissionalizou muito. Virou um negócio muito grande, com muito dinheiro. Então, você tem mais possibilidades hoje em dia, eu acho. Ou seja, um menino que talvez não tenha passado pelos principais clubes do Brasil, se ele tem alguma visibilidade, ele consegue jogar fora e ninguém conhece ele aqui. É o que acontece, né? Às vezes a gente vê brasileiros jogando nas seleções do mundo todo que ninguém conhece aqui. Acho que isso a gente viu acontecer mais recentemente. E é um mercado que na base é muito incerto também, né? É. Mas era muito desorganizado, tinha muita sacanagem. E aí eu fiquei meio desiludido. Meu pai falou, você precisa trabalhar e tal. E eu fui cair de paraquedas no mercado financeiro naquela história de, tipo, tem um estágio aí. Começa aí no estágio e vai. É, apareceu um estágio, você quer ir? Eu falei, não, mas eu vou. E aí eu fui. E aí, assim, o mercado financeiro é um lugar que eu me apaixonei muito rápido, né? Porque, primeiro, você é cercado de pessoas muito inteligentes. E o ambiente de corretor ainda, naquela época, né? 2005, 2006, você tinha o cara que era... Tinha feito uma boa faculdade, tinha feito mestrado, doutorado. E você tinha o cara que era um motoboy, que teve uma oportunidade na mesa de operações e era sócio da corretora. Você pegou o finalzinho do mercado Viva Voz ainda. É, eu cheguei a operar no mercado Viva Voz. Eu mandava ordens para o pregão e o pregão devolvia a ordem e eu cheguei a operar nesse mercado. Não tinha home broker como hoje? Você pega o aplicativo no celular e você compra a tua ordem? Não, não tinha. O home broker não tinha. Você tinha que comprar uma licença e operar da tua casa. Você pagava, você tinha que ter uma corretagem para poder ter seu... Foi bem no comecinho que começou a aparecer o home broker, né? Então, assim, a minha carreira de empreendedor começou logo depois disso. Eu comecei a trabalhar numa corretora, trabalhei por lá dois anos. E o meu chefe, que tinha me contratado, resolveu montar um negócio. Certo. E para mim pareceu muito no-brainer. Então, ele te chamou? Ele me chamou. Ele falou... Eu tinha 21 anos, né? Ele falou... Você quer ser sócio de um negócio comigo? Eu falei... Cara, eu tenho 21 anos. Qual que é o pior dos cenários? Qual que é o contexto, cara? Sua vida não tem cenário. Você estava fazendo economia na PUC, né? E aí virou sócio. Estagiário é sócio. É. Estagiário, contratado, muito rápido. Estagiário, contratado e sócio de um negócio com 21 anos. O que você acha que ele viu em você, assim? Que te destacou para o cara chamar o analista 1, o analista júnior, para ser sócio com ele em uma outra empresa que estava criando? Então, assim, o meu chefe gostava de contratar esportistas. Ele falava isso. Porque ele fala que o esportista é um cara que sabe trabalhar em grupo, ele é um cara muito dedicado, ele é um cara competitivo e é um cara disciplinado. E eu acho que, de alguma forma, o esporte me educou nesse sentido. Então, eu sempre fui muito dedicado, muito disciplinado e sabia trabalhar, acho que, em grupo. Ele falava isso. E, principalmente, esporte de alto rendimento, né? Que não adianta ser só esportista. O esporte de alto rendimento é um negócio, assim... Bom, você vê as histórias dos grandes esportistas, é claro. Não estou me comparando com eles, mas... As pessoas olham para o Cristiano Ronaldo e acham que o Cristiano Ronaldo um dia nasceu e virou o que ele é. Eu joguei com o Cristiano com 14 anos e ele era o primeiro cara a chegar no vestiário, ele era o último a sair, ele roubava a chave da musculação para fazer musculação, quando ninguém fazia, ele treinava de final de semana, ele era um cara alucinado por aquilo. Então, eu acho que tem um pouco disso, um pouco do que o esporte... Eu, assim, não consigo ver uma pessoa... Eu acho que até pode ser, mas eu vejo que a maioria das pessoas que tiveram, inclusive, sucesso no mercado financeiro, tem uma coisa muito ligada ao esporte de rendimento. Até porque o mercado financeiro, ele te drena muito, é muito estressante, e se você não cuida bem do corpo, em algum momento você vai surtar. Foi até um painel que a gente teve aqui com o Bernardinho e ele estava falando que você praticar esporte, disciplina e resiliência é isso que vai te separar de um campeão. Disciplina, resiliência e tapa na cara. Você pode treinar muito, se dedicar muito, achar que você é bom para caramba e ver lá um dia você vai tomar um tapa na cara, vai perder de um time pior do que o seu, enfim. E eu acho legal desmistificar isso, porque muita gente, às vezes, pauta muito o sucesso de uma pessoa no talento. Muitas vezes você tem todo um histórico ali de disciplina, resiliência, que fez a pessoa alcançar aquele sucesso. E aí falando tanto no esporte como no mercado financeiro. Acho que o mercado financeiro também, nesse sentido, acaba sendo muito meritocrático. Então aquela pessoa que trabalha, que está lá sempre, que é consistente, acaba chegando lá muito mais rápido do que alguém que teve uma ideia brilhante, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, eu vi uma entrevista do senhor falando justamente isso, que na sua entrevista de estagiário, você falou, olha, eu não sei fazer nada, mas o que você quiser eu aprendo a fazer. Sangue no olho, né? Eu acho que é isso que as pessoas mais valorizam em qualquer profissão. É o cara que aprende rápido, é disciplinado. Eu acho um pouco isso. Você tem que ser humilde para aprender rápido. Eu lembro que eu tive também, claro, pessoas ao meu redor que foram muito importantes para isso. Quando eu era estagiário, eu tinha um analista que era o cara que mandava eu fazer as coisas. E ele falava assim, cara, não adianta você fazer do seu jeito. Faz do jeito que eu estou te falando, porque se você fizer assim, você não vai errar. E eu via como os outros que queriam fazer do jeito deles se ferraram depois. Então, acho que é um pouco disso também. As pessoas admiram... E as pessoas que acabam dando certo no mercado financeiro são essas pessoas que têm uma capacidade rápida de aprender, são disciplinadas. Acho que é muito mais do que... A história, se você for ver, tem muito mais pessoas que são disciplinadas e trabalham duro do que pessoas brilhantes. A gente acaba olhando mais para os brilhantes, mas, enfim, a não ser que você seja realmente brilhante, é melhor você contar com as coisas que estão ao seu redor, as coisas que estão à sua mão, as coisas que você consegue efetivamente garantir que você vai fazer mais do que os outros. E aí você vê, porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu gosto muito do termo do Israel Kirchner, que ele fala sobre... Empreendedor é aquele que está procurando, está indo ativamente atrás do lucro. E você pode fazer isso dentro de uma outra empresa, seja achando outras maneiras, trabalhando, porque a maneira depois de você ser recompensado por esse lucro é diferente. Às vezes você ganha em PLR, às vezes você ganha em outras formas. Simplesmente por você estar dentro de uma empresa diminuindo os custos, você está aumentando o lucro da empresa. Então, são diversas maneiras. É uma coisa muito complexa. Parece muito bonita essa história de empreender. Geralmente as pessoas pensam assim, vou ter uma ideia de uma coisa que ninguém pensou e vai fazer uma pessoa de muito sucesso. Cara, você pode empreender dentro da sua própria empresa. Exatamente, cara. Você pode simplesmente perceber que dentro da sua empresa, se você fizer uma série de questões que geram impacto econômico para aquela empresa, você vai ganhando ali espaço. Quem são as pessoas que vão eventualmente confiar que você toque uma área, ou toque uma divisão e tal. Então, acho que essa é a história de empreender. Você pode começar empreendendo dentro de uma empresa até que você tenha talvez dinheiro suficiente, reserva suficiente, para depois tomar o risco de empreender por conta própria. Inclusive, a própria história do mercado de capitais no Brasil é um pouco isso. É sempre assim. É um grupo de pessoas que estavam em uma instituição financeira, que saiu para fundar uma corretora, que depois saiu para fundar uma gestora. Claro, todas as histórias. Até top 10 escritórios de agente autônomo também são assim. Às vezes saem porque não compactuam com a... A liderança. É, com a liderança. Com o caminho que está indo. Com o caminho que está indo. Às vezes, não. Vem uma oportunidade de negócio. Como foi o seu caso. É. Mas foi muito bom, porque eu empreendi muito cedo e aí eu rapidamente achei que eu era um gênio. E aí veio 2008. Pegou o boom do mercado. É, peguei só o mercado subindo. Falei, olha, se tudo continuar assim, um dia vou ser um dos caras mais bem-sucedidos do mercado financeiro. E aí veio 2008, que aí eu tomei o primeiro tapa na cara. Então foi ótimo. Três anos se achando uns gênios e aí um ano de um tapa na cara que falou assim, cara, não é bem assim. Mas é bom que chega cedo isso aí, né? Como que foi ser protagonista nesse momento adverso de 2008? É verdade. É que é o tema do fórum. Muito bom. Putz, cara, não sei. Eu acho que essa é um pouco a história do empreendedor, né? Você não erra, né? Você acerta, mas quando você erra, você aprende. Então, acho que o segredo do grande empreendedor ou do empreendedor de sucesso é o cara que aprende com os erros, erra pequeno. A gente fala muito isso lá na Norde, né? A gente tem um negócio lá que... O nosso negócio, a gente tem várias decisões e quando a gente quer ousar fazer uma coisa diferente, a gente pensa, pô, será que isso aqui é um teste barato? Será que se eu fizer um pouquinho, eu vou ter uma resposta rápida e aí eu vou poder botar mais um pouquinho de dinheiro, vou ter mais uma resposta rápida para ir botar bastante dinheiro? Então, é a cultura do testar barato e fail fast, né? Tipo, falhar rápido. Então, acho que esse é o segredo do empreendedor no final do dia. Ele tem lá um negócio e a outra coisa que a gente também pensa lá todo dia é o seguinte, como que a gente mataria o nosso negócio? Se eu não estou pensando como matar meu negócio, alguém vai matar meu negócio e eu vou perder todo o dinheiro. Então, todo dia a gente fica pensando lá, bom, será que alguém está fazendo alguma coisa que vai competir com a gente, vai tirar a gente do jogo? Será que a gente tem que começar a matar o nosso próprio negócio? Então, essas filosofias assim que eu acho que a gente tem lá, que você precisa ter confiança no que você faz, no que você faz bem, mas um pouco de humildade de quando você errar, você reconhecer o erro e mudar a rota rapidamente. E ficar fora desse glamour, né? De tipo, achar que empreendedor é tipo, ah, pô, estou empreendendo só fazendo isso. Não, tem várias maneiras de você fazer isso. Você não precisa romantizar o empreendedorismo, porque, no final das contas, é só mais uma maneira de você tentar capturar o valor. Inclusive, sobre essa questão de empreendedores, tem uma pesquisa do SEBRAE, de uns dois anos atrás, aliás, um pouco antes da pandemia, que eu acho sensacional, que mostra que a maioria dos empreendedores brasileiros, eles tiram coisa de três, quatro salários mínimos, a maioria deles trabalha mais de 60 horas por semana, mais de 90% não tira mais do que 10 dias de férias no ano. Então, assim, a questão de romancear, empreender, na realidade brasileira, não tem nada a ver. Você vira um escravo de si mesmo. Exato. E a maior parte dos negócios novos quebram, né? Exatamente. Estatisticamente, o empreendedor quebra. É mais fácil quebrar do que dá certo. A gente recebeu nessa cadeira aqui, hoje cedo, o Rodrigo Baer. E o Rodrigo Baer falou assim, ele falou, cara, se eu pego 100 empresas, 100% das empresas, 5% vão ter bons empreendedores. Desses 5%, eu vou querer ir atrás dos 1%. Então, ele, cara, tem um filtro absurdo. Que aí o Taleb fala muito disso, né? Do survivor bias. Que a gente só vê os caras que sobreviveram, mas todo o cemitério fica escondido. É por isso que eu até vou puxar uma... A gente só vê o Cristiano Ronaldo, né? Vou puxar... 95% dos jogadores no Brasil, acho que 95% dos jogadores no Brasil ganham menos de 10 mil reais. Menos de 10 mil reais. A gente só vê lá o Gabigol ganhando. O Outlier do Outlier, né? Exato. E a gente tem o nosso patrocinador aqui, que está até no backdrop aqui atrás, que é a Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense. Ela utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, ela foca bastante nisso, né? De você pegar, você conseguir identificar quais são os constraints, quais são as restrições que estão impedindo a sua empresa de conseguir acelerar o crescimento e aplicar isso o mais rápido possível. Então, se você quiser, se tiver interesse de ser cliente, você entrar no site Goldratt, com dois t's, consulting.com.br. E até um pouco desse ponto de saúde que você falou, né? Temos a segunda patrocinadora, que, na frente a esse paradigma pós-Covid, que as pessoas entenderam que não basta parecer saudáveis para estar bem, a saúde, elas entendem que é uma coisa complexa e única. E a demanda por suplementos e remédios manipulados certos para você começou a crescer por conta disso, porque as pessoas entenderam que, cada vez mais, a saúde não é algo que necessariamente eu compro na prateleira. Mas, mesmo assim, a gente está num mercado que o sentimento é que a grande parte das farmácias de manipulação estão presas no século passado. Elas têm uns preços malucos, elas têm processos rudimentares, elas têm escândalos de fraude no Fantástico, que acabam afastando, eu até já falei com outros caras aqui também, vários prescritores, vários próprios consumidores. E a Polaris veio para unir um time de mercado, um time profissional, a nossa patrocinadora de grandes empresas para abrir esse mercado para o máximo de brasileiros possível. E a gente está construindo, junto a grandes nomes, uma plataforma de saúde individual para levar aos brasileiros o que eles merecem, viver mais e melhor. Se o seu médico nutricionista te passar uma receita, fala com as nossas conciagens por WhatsApp, no site saudepolares.com.br, para receber os seus remédios e suplementos em packs customizados com atestado de pureza 100%. Tanto que a gente já preparou aqui para você, Renato, um pack de imunidade que está com o seu nome, está todo customizado, ele vem com atestado de pureza, ele tem vitamina C, Wellmune e vitamina D, se eu não me engano. Obrigado. Então, isso aí é para você, à vontade, se quiser abrir. Estou precisando de imunidade. É, então, porque é o que você falou, cara, no mercado financeiro, a sua saúde acabou. Chegando nos 40, cai o cabelo, dorme mal. Investir no Brasil, investir no Brasil antes das eleições. Vou precisar de uma imunidade boa. Acho que a gente tem que chegar lá, mas eu queria olhar o ponto. Você estava falando do Kisner, né? O Kisner fala justamente sobre esse alertness, o estado de alerta do empreendedor em busca de oportunidade. E aí eu queria entender um pouco mais como que foi a ideia da fundação da Norde. Porque, assim, o mercado de capitais teve um problema muito grande no Brasil para conseguir se desenvolver por causa de assimetria de informação. Então, faltava informação de qualidade no mercado e aí as pessoas não investiam justamente por essa falta de acesso à informação. Só que hoje é um pouco contrário. A gente tem o oposto, né? A gente tem excesso de informação e excesso de informação ruim. Então, como que foi o bastidor, a ideia de visualizar a Norde, pensar, não, a gente precisa de uma casa de análise de mercado financeiro de ativos para a gente conseguir explorar esse potencial do mercado brasileiro? Ótima pergunta. É, a ideia não foi, assim, uma ideia brilhante. A gente trabalhava, os nossos fundadores trabalhavam todos numa empresa que já fazia o que a gente faz hoje. A gente tinha uma diferença, uma visão diferente do posicionamento que a gente queria seguir. Acho que também tem uma questão de momento de vida, valores da companhia e tal. A gente falou, acho que dá para a gente montar um negócio junto, porque a gente compartilha das mesmas visões, valores, etc. Então, todo mundo saiu, foi lá, montou um CNPJzinho. Isso foi em 2018. Abril, quando a empresa ficou pronta, era a Copa do Mundo. A gente teve que esperar mais um mês para efetivamente lançar o negócio. E a nossa ideia, basicamente, era... Bom, acho que tem um mercado que está crescendo muito, que é o interesse das pessoas a entender melhor sobre investimentos. A penetração do investimento no Brasil é muito baixa. Quando a gente começou lá, 95% do dinheiro das pessoas estavam nos cinco maiores bancos. O número de pessoas na Bolsa era, tipo, um milhão de pessoas. No mundo, isso você nunca viu. Você não vê até hoje. Você tem pouca gente ainda que investe na Bolsa no Brasil. E a gente via um cenário de juros cadente. Então, eu falo que o maior educador financeiro brasileiro chama Selic. Enquanto a Selic estiver alta, as pessoas vão diminuir o interesse por diversificar seus investimentos. Quando a Selic estiver mais baixa, as pessoas vão voltar a procurar, porque entra naquela história do there is no alternative. Ou você entende como funcionam os investimentos, ou toda a poupança que você fizer, aplicando em uma taxa de juros muito baixa, e taxa de juros real muito baixa, você não vai fazer um acúmulo suficiente para você viver bem a aposentadoria. É o fenômeno que chama de Financial Deepening. É, o Financial Deepening. Porque você tem queda de juros, isso força as pessoas a sofisticar a carteira de investimentos. E, além disso, você tem a vantagem da tecnologia. A gente estava falando aqui, que você pode investir hoje no celular, a partir do aplicativo, muito mais facilitado do que antigamente. Sim. Só voltar no tempo. Lá em 2005, para eu abrir a conta de um cliente, no dinheiro de 2005, ele precisava ter 300 mil reais na corretora. Por quê? Eu atendia ele no telefone. Eu assinava os papéis dele todos os dias. O cadastro era físico. Depois de você ter um home broker, você caiu muito esse ticket, o cara faz o alto serviço. Então, o Financial Deepening é isso também. É aumentar o interesse das pessoas em juntar dinheiro e ter outros ativos, mas também a facilidade de, com muito pouco dinheiro, você ter acesso a produtos que só investidores sofisticados, com muito dinheiro, teriam. Eu diria que hoje, com 50 mil reais, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei, você consegue montar uma carteira muito próxima do que um cara de 10 milhões de reais vai ter. É claro que, com 10 milhões, você tem outros tipos de necessidade, etc. Mas, do ponto de vista de classe de ativos, exposição a mercados, você está hoje... Essa barreira diminuiu bastante. Então, a nossa ideia lá, quando a gente foi montar a Nord, a gente tinha uma visão clara de oportunidade de mercado, no nosso mercado. Acho que a gente consegue se diferenciar fazendo isso, isso, isso. A gente tinha uma experiência fazendo aquilo, errando bastante. Acho que teve uma complementariedade muito legal dos meus sócios. Eu tinha passado por várias áreas fazendo o que a gente faz hoje. E eu tinha passado por áreas de sucesso e áreas que a gente falhou. A gente até foi fazer um pitch para investidores. E o cara perguntou, por que você acha que eu deveria investir em vocês? Eu falei, olha, porque eu passei pela instituição que mais deu certo no mundo e passei fazendo coisas que eles me disseram para fazer e deram errado. Então, não é que eu surfei um boom de mercado que aquela onda favoreceu aquele negócio e foi isso. Ou que eu só aprendi com o negócio dando certo. Eu também aprendi com o negócio dando errado. Então, a gente teve um... Acho que a gente teve muito essa coisa legal que é ter reunido pessoas com visões diferentes. Eu digo que, quando a gente discute entre os sócios e a discussão fica um falando A, outro Z, outro D, outro J, é uma coisa mais rica. Porque, senão, está todo mundo remando para o mesmo lado e a gente vai encerrar todo mundo junto. Então, eu admiro muito essa questão de você ter uma discussão realmente profunda e valorizar a opinião do outro para a gente tentar chegar em um bem comum. É, agregaram. Eu acho que a gente chegou... E aí, claro, a gente estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Veio 2018. De 2018 a 2020, o juro... 2021, o juro só caiu. Até bater 2%, que também ficou, acho que, fora do que deveria. A gente está vendo agora o Banco Central correndo atrás do prejuízo. E, enfim, e agora, assim, o que é a parte do empreendedor que também é legal? A gente tinha um modelo de negócios, a gente, baseado muito na experiência e no contato com o nosso cliente, a gente viu a oportunidade de ter outros negócios. O Financial Deepening ajudou a gente. Eu não poderia ter o meu negócio hoje se não fosse o desenvolvimento das plataformas. Hoje, a Nord, como uma empresa de gestão de patrimônio, ela pode se plugar nas melhores plataformas do mercado e oferecer o melhor serviço para o cliente. Os clientes são da Nord, não das corretoras. A gente escolhe para eles quais são as melhores plataformas para executar isso. Estamos com uma gestora e estamos também com outros projetos. Então, eu digo que a casa de análise, como a gente começou, ainda é o nosso principal negócio, ainda é um negócio que tem maior visibilidade, mas isso deu possibilidade para a gente ter outras verticais de negócio com um intuito comum. Então, tudo o que a gente faz lá é como a gente pode fazer com que os nossos clientes invistam melhor o seu dinheiro. Sempre é isso. Então, o foco é sempre esse. E aí eu tenho uma pergunta sobre isso, que é o seguinte. Hoje, nesse excesso de informação no mercado, a gente tem o robô da NASA, a gente tem o farol do Bitcoin, a gente tem quem promete 395% por dia. Como que veio? Não, a gente vai fazer uma casa de análise, e essa casa de análise vai traduzir todo esse financismo, que é muito técnico, típico, inerente ao mercado financeiro, e a gente vai pegar e explicar por que você deve investir em tal ativo e aí no meio do relatório tem um meme. De onde surgiu isso? É até legal você fazer essa pergunta, porque é o seguinte, quando a gente montou o negócio, eu falei assim, tem duas chances de a gente dar errado. Uma, as pessoas... Tinha tanta gente no YouTube dando tanta recomendação de graça sem certificação que eu falei, olha, pode ser que as pessoas entendam que não vale a pena pagar pelo nosso trabalho. Certificação. É. Assim, o mercado... Elas não vejam o bônus assim. Não, o mercado financeiro é regulado. Para você emitir recomendações de investimentos, você precisa ter uma certificação. Para você trabalhar como gestor de patrimônio, você precisa ter uma empresa, você precisa ter o CFP, enfim. Só que a internet é terra de ninguém. Então, isso funciona mais ou menos igual o que já aconteceu com as redes sociais, com influencer fitness que dava treino e não podia. Aí foi lá... Começaram a regular. Começaram a regular, o que é importante. Antes e depois. Ou pessoas fitness que davam recomendação do que comer, que também não pode. No supermercado financeiro acontece a mesma coisa, só que a CVM, enfim, os órgãos reguladores, eles não têm capacidade de polícia suficiente, porque todo dia é um novo golpe. Todo dia eles não conseguem controlar. Então, virou terra de ninguém. Então, você falou de excesso de informação. A minha maior preocupação, quando a gente montou, eu falei assim, olha, talvez as pessoas encontram tanto conteúdo de graça na internet que falam assim, cara, eu não vou pagar R$12,00 por mês, R$19,00 por mês, R$50,00 por mês ou R$700,00 por mês para assinar todos os conteúdos da Nord. Não vejo valor nisso. Mas acho que as pessoas veem valor de verdade. Então, você tem que passar... Nosso negócio é um negócio muito de confiança. Você precisa passar a confiança para a pessoa te conhecer, depois ela confiar, assinar, depois ela executar e aí você vai criando um legado. Então, a gente conseguiu criar esse legado dentro do nosso ambiente. Mas, sim, essa história dos golpes na internet, até bati muito nisso, no Instagram e tal, mas, cara, assim, todo dia surge um novo. Hoje eu vi, uma menina me mandou, olha, fizeram um golpe em Blumenau, foram 90 milhões, o faraó foram bilhões, e todo dia aparece um novo. Então, sabe aquela história? Todo dia sai de casa um esperto e um malandro, quando eles se encontram e não sai negócio? Hoje em dia, ele não precisa sair de casa. Ele abre o Instagram, o tal picareta lá, com um monte de carros prometendo mundos e fundos, as pessoas são gananciosas, têm pouco conhecimento financeiro, vão lá, boiam o dinheiro e depois reclamam que o cara enganou ele. Particularmente, eu também vejo muito golpe, mas eu vejo lá no Congresso Nacional. Então, é um pouco diferente. A gente está aqui falando muito do seu sucesso, de tipo, pô, que você conseguiu criar a Norde, só que, ao mesmo tempo, tiveram nessa parte muitos desafios que você foi encontrando, porque não foram só flores, você sair lá do teu negócio, estar na tua casa de research que você criou, que depois expandiu para o Elf, que acho que depois eu gostaria de saber também para que mais você quer expandir, quais são as outras frentes que vocês têm de ideia. Mas quais foram os principais desafios que você teve que superar quando você decidiu empreender com a própria empresa, não empreender dentro de uma outra? É difícil você saber qual pessoa você precisa para agora e para daqui seis meses, doze meses. Essa é a dificuldade do empreendedor, acho que, todo dia. Escolher as pessoas certas, estimular as pessoas certas. A gente lá, nós somos em 70 pessoas, são 23 sócios. Ou seja, a gente dá participação societária para todo mundo. Desde que a gente montou a Norde, eu me diluí todos os semestres. Eu dei participação para as sócias minoritárias aumentarem. Mas, mesmo assim, a gente não consegue deixar todo mundo feliz, alinhado e tudo mais. O sistema de partnership, né? É. Então, acho que a dificuldade um pouco é isso também, né? De você escolher, encontrar as pessoas corretas. Reter. Reter, encontrar as pessoas corretas, alinhadas com o plano da empresa. Quando eu comecei lá em 2005, 2006, o ambiente de trabalho era um vestiário de futebol, assim, sabe? Era tenebroso, assim. Eu lembro de várias meninas que trabalhavam na mesa de operações lá da corretora aparecerem lá chorando, abrirem a porta e nunca mais terem voltado, porque era um ambiente bem duro. Hoje, você não pode ter mais esse ambiente no mercado financeiro. Você precisa entender... Que bom, né? Claro, ainda bem que isso aconteceu. Mas, assim, o nome, o e-mail do cara era um apelido que hoje, se eu falar, as pessoas nem poderiam. Entendeu? O nome era assim. A gente vivia num mundo onde as pessoas estavam acostumadas, tinham costumes que hoje não são mais aprovados. Ainda bem. Mas eu digo que a dificuldade, claro, é se você sempre encontrar pessoas. Eu acho que tem uma dificuldade natural todo dia de você... Tem muita gente boa no mercado. você tem que olhar para os seus competidores com muita admiração. Então, você fala, olha, aquele cara é bom para caramba nisso, eu preciso ser tão bom quanto ele nisso. Ou não, aquele cara não é bom mesmo, vou fazer melhor do que ele. E aprender todo dia. Enfim, acho que tem... A gente acaba falando muito sucesso realmente, mas a gente erra muito. E, assim, acho que tem uma coisa muito louca que, apesar de, às vezes, eu ter muita convicção por fazer há muito tempo uma coisa, eu já cheguei em uma reunião convicto de que a minha ideia ia ser a ideia aprovada e ter passado. E, depois, o pessoal me destruiu na reunião e falou, cara, a tua ideia é muito idiota. E, aí, depois eu falei, cara, é verdade, a minha ideia é muito idiota. Então, assim, também é um negócio... Não, mas que bom que você foi convencido, né? É, mas é difícil às vezes, porque as pessoas não superam isso, né? Então, é difícil também. Legal. Ibreu, queria explicar um pouco mais a criação da NordWealth, né? Queria entender se você já vislumbrava isso quando você começou a casa de research lá atrás, se é algo que você começou a pensar a respeito um pouco depois da demanda do cliente e por que que você escolheu esse modelo de consultoria barra gestor se comparado a agente autônomo, que acho que é hoje o mais comum. Então, lá em 2016, eu tive esse estalo. Eu falei, cara, eu sei o que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero fazer a gestão de patrimônio das pessoas. Só que o mercado ainda não tinha se desenvolvido, né? Quem estudou para o CFP, quando você estuda o CFP, basicamente, é um modelo de consultoria como é o nosso hoje. Existia esse modelo no Brasil, mas não era possível você dar escala nesse modelo. Isso só foi possível muito mais à frente quando as principais plataformas de investimento passaram a oferecer o serviço de wealth services que a gente faz. Ou seja, a Norde abre uma empresa de consultoria, se pluga nessas instituições, ele se pluga em 3, 4, 5, como lá fora os REAs, e ele transaciona e gera o patrimônio dos clientes através dessas instituições. Então, sempre foi meu sonho, mas eu digo que só a partir ali de 2018, 2019, as corretoras começaram a oferecer esse serviço de wealth services. Eu percebi também lá na Norde que o que acontece? a gente se propõe a oferecer as melhores recomendações de investimento para as pessoas lerem e executarem por conta própria. Mas o que acontece? A pessoa vai lá, gosta, assina e não lê. Assina, lê, executa uma parte. Ou assina, lê, executa uma parte, mas depois esquece, desengaja. Então, a gente não está, a não ser para as pessoas que são o cara que vai na academia todo dia, como é que a gente fala? Marombado. Os marombados, isso. A não ser que um cara que é marombado, a nossa academia é uma academia para deixar os caras muito fortes economicamente, financeiramente. Mas se o cara não vai lá, não adianta. Então, eu vejo que na parte de gestão de patrimônio, eu sou quase que o personal do cara. Eu quase que vou lá na casa dele, arrancar ele da cama e, no limite, vou fazer com que ele execute o plano. O plano Nord Research é basicamente assim, cara, vou te passar o teu treino aqui, você vai lá na academia e toca, não preciso te cobrar e a gente vai se falando. É isso. O Elf, não. O Elf é um negócio meio tailor-made e é um negócio meio o personal, que é o cara que... Bom, quem faz personal sabe, eu preciso de personal. Eu, às vezes, estou lá no escritório seis e meia, meu treino é a sete, eu falo, putz, cara, se eu não tivesse personal hoje, eu não ia. Então, assim, eu preciso disso. Eu acho que a maioria das pessoas são assim, não são as pessoas que conseguem ir na academia sozinhas e que estão amplando sozinho. Então, a ideia da gestão de patrimônio foi isso. E, perguntando, só para terminar essa questão que você falou, por que você montou o modelo de consultoria? Porque é um modelo que existe na Europa, é um modelo que existe nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não existe, mas vai acontecer em algum momento. Por quê? É um modelo onde o cliente sabe o quanto que ele paga e tudo que tem de comissão volta para o cliente. Então, o modelo que você está alinhado é transparente. Enfim, a gente não inventou essa roda, isso é o que vigora lá fora. Inclusive, o modelo de comissão foi proibido na maior parte da Europa. Nos Estados Unidos, ele era 27%, está indo para 8%. Então, é um modelo que eu acredito que é mais transparente para fazer gestão de patrimônio, mais alinhado. Enfim, eu acho que tem um problema muito grande do conflito de interesses em toda essa indústria que melhorou muitas coisas, deu muita possibilidade para as pessoas terem carteiras de investimento. Existem bons agentes autônomos que fazem um excelente trabalho no mercado financeiro, mas a própria indústria, da maneira como é concebida, ela incentiva muito o mau trabalho. Ou seja, eu vou recomendar um ativo financeiro, não porque ele é o melhor para o meu cliente, não porque ele tem o melhor perfil para estar exposto àquele tipo de ativo e risco, mas sim porque é o que vai ter talvez uma comissão maior. Esse é o pior caso. Esse é o pior caso. O cara que não está nem aí com o cliente vai falar assim, eu vou socar nele nos produtos que me pagam mais. Mas também tem o caso que é assim, vou te dar um mais ou menos, mas vou pegar o que me paga mais também. Não é tão ruim, não é tão ruim para ele, mas é muito bom para mim. E com o problema do cara não saber o quanto ele paga. Acho que esse é o pior dos casos. Porque não existe um problema de você ter uma comissão e o problema é você não saber quanto é essa comissão. Você vai lá e compra uma ação na Bolsa, chega uma nota de corretagem. Você compra um fundo para o que o assessor te recomendou, você sabe quanto é a taxa de administração, mas você não sabe quanto é a comissão daquele assessor. Você não recebe uma nota de corretagem dizendo com transparência o quanto aquele cara ganhou. Será que se ele falasse para você o quanto você está pagando, você assim faria? Acho que piora a discussão. Não tem transparência e o cara não sabe o que ele está fazendo. E assim por diante, mesmo renda fixa. O cara indica uma renda fixa para você, tem um spread lá gigantesco, você só vê o quanto que é a renda fixa. Com outro detalhe, as corretoras com lobby não marcam renda fixa a mercado, marcam renda fixa na curva. Quando o cara vai resgatar, ele descobre que aquele título dele vale muito mais. Então, tem uma série de problemas nesse mercado. se elas soubessem o quanto elas pagam de taxa, comissão e conflito de interesse, elas ficariam enojadas. E eu não acho que é só isso, eu acho que se elas soubessem o quanto elas pagam, elas se interessariam muito mais por investir melhor o seu dinheiro. Sem dúvida. Breia, eu acho que foi muito interessante que você mostra com essa analogia do personal trainer, que você vai dando níveis diferentes e acho que para encerrar aqui, para a nossa audiência, acho que seria muito rico falar um pouco sobre você pintou esse desenho do mercado, que é um mercado que vai se profissionalizando com o tempo, ele vai mudando o jeito, você consegue olhar para fora, para ter ideias. Quais seriam os próximos passos da Nord e outros mercados que você vê, outras mudanças que você vê como interessante para a nossa audiência que está assistindo a gente que gostaria de empreender no mercado financeiro e poder começar colocar os primeiros pés ali e tal? De novo, eu não tento ser genial. Primeira coisa que acho que ninguém tem que fazer é tentar ser genial. Eu basicamente tento me inspirar em modelos que deram certo. Abrir o jornal nos Estados Unidos hoje, provavelmente você vai ter vários insights do que vai acontecer no Brasil nos próximos cinco anos. O Brasil é muito avançado em algumas coisas no mercado financeiro, mas em outras não. O próprio relacionamento da gestão de patrimônio está muito atrasado. As plataformas no Brasil já são muito boas e avançadas, mas a forma de relacionamento com o cliente não é. A gente saiu do modelo 1.0 que é o gerente de banco, a gente foi para o modelo 2.0 que é do assessor, eu acho que a gente vai ter o modelo 3.0 e quem sabe a gente vai ter o 4.0 que eu ainda duvido um pouco que é o assessor robotizado, o robo-advisor. Isso lá fora já pegou, está funcionando para a geração mais jovem, mas eu vi um estudo muito legal, recente, a maior parte do dinheiro ainda são das pessoas mais velhas e essa pessoa quer um atendimento humanizado. Então, eu não apostaria ainda muito nessa história de robotização dos investimentos, acho que pode ser que dê certo, mas pode ser que você morra no caminho antes de colher os frutos. E uma pergunta sobre isso, como vocês estão vendo o cenário? Eu estava brincando aqui sobre os golpes do Congresso que a gente acaba vendo, projetos de lei que acabam vendendo boas intenções e as consequências são nefastas. Como você vê essa disputa eleitoral, esses modelos econômicos que a gente está em debate nas eleições? Como o mercado financeiro, na sua opinião, tem olhado as opções, a prateleira política hoje no Brasil? Se você for ver, a gente sente na pele no mercado financeiro as consequências de algumas políticas que são feitas no Brasil. O juro longo no Brasil está agora IPCA mais 6. IPCA mais 6 você não encontra em nenhum lugar do mundo. Então, uma parte desse custo que onera todos nós, empresários, que é o custo de financiamento, até mesmo o custo da dívida e tal, tem um peso político razoável. O juro baixo não é só importante para o financial deepening, é óbvio que é, mas ele é importante para as empresas conseguirem crescer, tem um impacto social muito forte. Se a gente passar dessas eleições o próximo a governar e se preocupar em ter uma mensagem de responsabilidade fiscal e tudo mais, a gente pode ver essa curva caindo e eu acho que os benefícios que isso pode trazer para o Brasil no médio e longo prazo são espetaculares, juros menores. Você tem mais crédito, você tem um financial deepening, enfim, você traz um bem-estar para a sociedade muito grande, principalmente que é uma sociedade muito endividada. Então, você sobe os juros, o que acontece? Você aumenta o problema de toda... o problema que o Brasil já tem, gente muito rica e gente muito pobre. Então, acho que que os governos devem, enfim, continuar fazendo esses programas de transferência de renda. Alguns já são comprovados que deram certo. Eu vi até uma palavra legal outro dia num cenário, num painel que eu fui. Eu acho que, pelo menos nesse governo, a gente viu algumas coisas boas que foram feitas. Talvez a melhor, uma das melhores coisas que foram feitas nesse governo foi a independência do Banco Central. Eu acho que isso fortalece muito o arcabouço institucional. Ou seja, seja qual for o presidente seguinte, ele não vai poder dar uma canetada para baixar a taxa de juros na marra. Enfim, acho que isso, de alguma forma, traz uma solidez. Quando a gente vai ver também quanto as empresas públicas estavam aparelhadas com cargos que estavam sendo loteados. Hoje, a gente vê em várias das grandes instituições públicas pessoas técnicas e isso diminui, vamos dizer assim, a interferência política, por mais que ela tenha. A gente viu, principalmente, com o Petrobras. Mas, assim, a Petrobras está sendo muito, muito bem gerida, saiu de uma dívida gigantesca, pagou o maior dividendo da história, mesmo com toda, vamos dizer assim, a interferência no preço da gasolina na ponta. E o dividendo ajudou a financiar o programa social também. Exatamente. Então, assim, quando você vai olhar Banco do Brasil, foi a mesma coisa, teve resultado recorde. Quando você vai ver a Caixa, a Dani, que está lá na frente, mudando toda a estrutura. Então, acho que a gente teve alguns ganhos nesse sentido. Mas, assim, o cenário ainda, para mim, é muito ruim. Seja um lado ou outro, acho que é muito ruim. Os dois principais candidatos flertam muito com o populismo. e, assim, eu lamento que a gente não tenha, com 210 milhões de pessoas, num país incrível como é, lideranças, e eu acho que espero que venha daqui, encontrei vários candidatos aqui que eu até ajudo, divulgo, dou para a campanha, porque acho que essa é uma responsabilidade também do empreendedor. é, cara, se eu encontro uma cara bom para caramba, que eu gosto, confio, faz um baita trabalho, o cara está largando o mercado privado, onde ele podia estar ganhando um monte de dinheiro, ele tem vocação para fazer esse trabalho, eu tenho a minha obrigação de financiar essa campanha. Eu me sinto. Acho que essa é uma retribuição que eu tento dar para o Brasil. E quer escolher pessoas muito mais talentosas que eu, com vocação para isso, que querem abdicar de um bom salário, de trabalhar no mercado financeiro, para fazer o bem para o Brasil. Então, acho que essa é a minha missão também nesse sentido aqui. Encontrei vários aqui e torço para que eles consigam. Mas, assim, olhando o cenário, eu ainda fico muito preocupado com o que pode acontecer. Só para finalizar, eu acho que o Congresso ainda vai... Acho que seja um ou outro, quem vai governar o Brasil vai ser o Congresso, do jeito que está aparelhado e tal, que também não sei se é bom ou ruim, mas não estou muito otimista com política. Eu tenho que, para investir, eu preciso, às vezes, trocar o chapéu. Eu queria muito que as coisas acontecessem e aí eu preciso ter um olhar muito pragmático do que eu preciso fazer com a carteira de investimento dos clientes. Então, a gente está tomando muito pouco risco na carteira. A gente não compra a inflação longa, a gente não compra pré-longo. A gente está bem... Na renda fixa, a gente está bem curto. Mas, na Bolsa, tem bastante coisa boa e barata. Quem tiver paciência vai ganhar bastante dinheiro. Perfeito. Legal. É isso, gente. Completando aqui o que o Renato Breia falou, o IFL é uma instituição que está formando líderes, não só no setor público, no setor privado, a grande maioria. E cada pessoa ali faz a sua contribuição de certa forma, alguns com o seu trabalho, obviamente, no dia a dia. O próprio trabalho das pessoas no dia a dia, gerando lucro, gerando empregos, é uma coisa que está ajudando a gente a ser um país mais próspero e mais livre. E eu queria agradecer, se você tem interesse de participar do IFL, lembrando mais uma vez, o arroba IFLSP, para você ficar por dentro do nosso processo seletivo. Nós temos IFLs em todo lugar, praticamente, no Brasil. Se não tem ainda no seu local, provavelmente vai ter. Se não for ter, você pode ser o líder que vai levar isso para lá. A gente está aqui com o Luan Esperandio, do ILA, que é um instituto parceiro aqui muito próximo da gente. Luan, onde o pessoal pode seguir o ILA? O Instituto Líderes do Amanhã, inclusive, está com o pré-processo seletivo aberto. Da mesma forma que aqui está acontecendo o nono fórum, nós teremos o décimo fórum Liberdade e Democracia de Vitória, nos dias 3 e 4 de novembro. E vai ser o maior fórum da nossa história. A gente está esperando aí pelo menos mil pessoas no Espírito Santo, justamente para espalhar as ideias da liberdade e mostrar que é assim possível a gente ser protagonista da nossa história. Perfeito. Gente, muito obrigado mais uma vez, vocês três, por estarem aqui. E até a próxima. Obrigado aí. Obrigado.